Bom, pessoal, continuando nossos conceitos básicos de termodinâmica, hoje eu quero trabalhar com vocês um pouco mais as correntes de entropia e a criação de entropia que ocorre ali. Por falar em criação de entropia, no nosso último vídeo, a gente falou bastante sobre esse assunto e a gente viu vários exemplos em que a entropia era criada e como era irreversível esse processo de criação de entropia. Uma vez que a entropia tinha sido formada, produzida, não poderia ser destruída jamais. Por isso, todos os processos que criam a entropia são processos que a gente chama de irreversíveis do ponto de vista do universo. Gente, aqui tem mais um exemplo de criação de entropia, eu achei bem legal, eu não tinha lembrado de colocar no último vídeo, mas ao martelar metal, você consegue criar um monte de entropia e a energia que você gasta ao fazer esse efeito de martelamento aí, você acaba levando então um pedaço de ferro, um pedaço de metal até uma temperatura tão alta que ele fica em brasa, basicamente, certo? Você pode observar, então o efeito, apenas de você martelar, você consegue levar a temperatura a valores muito altos. Mas, enfim, é só uma recapitulação do tópico criação de entropia. Quero entrar no nosso assunto principal, que são as correntes de entropia. E, bom, vocês já sabem que a entropia flui de um lugar mais quente para outro lugar mais frio, certo? Então, um lugar mais quente, a temperatura alta, como essa ponta aqui da barra de metal, que está sob a chama de um bico de Bunsen. Já vai, essa entropia, ela vai se deslocar. Você tem aqui uma corrente de entropia. Rumo ao quê? Ao lugar de temperatura baixa. Então, a temperatura mais baixa e a temperatura mais alta estabelece um gradiente de temperatura ou uma diferença de temperatura. E isso é a força motriz para a entropia. Então, a entropia começa a se deslocar. E, claro, quando a entropia começa a se deslocar, ela também leva junto com ela quem? Ela leva junto com ela uma certa energia. Então, existe uma corrente de energia junto com a corrente de entropia. Outra questão que a gente pode começar a definir é a quantificação. Como a gente expressa a corrente de entropia? Ou seja, a intensidade da corrente de entropia, que eu simbolizo por I índice S, intensidade de corrente da entropia, vai ser o quê? A entropia transferida por unidade de tempo, certo? Por um intervalo de tempo. Então, essa entropia aqui, cabe lembrar que é a entropia transferida, certo? Então, está aí a entropia dividida pelo tempo. Então, essa relação aqui, ela vai nos dar valores aí da corrente de entropia. O que afeta a corrente de entropia? O que vai fazer com que a corrente de entropia seja mais forte ou mais fraca? Uma corrente maior ou menor? Bom, uma questão é que se você colocar dois objetos conectados por algum meio que conduz a entropia, você vai ter quanto maior a diferença de temperatura, mais rápido a entropia se move, certo? Então, você tem aqui uma corrente forte, uma corrente de entropia mais intensa, enquanto que aqui embaixo você tem uma corrente bem menor, certo? Bem mais fraca. Então, poderia imaginar que esse aqui de cima é como se fosse um rio caudaloso de entropia, enquanto que esse aqui de baixo é só um riachinho. Então, a diferença de temperatura entre os dois pontos, A e B, é importante. Tem mais alguma coisa que é importante? Bom, o elemento que estabelece a conexão, ele pode fazer muita diferença, certo? Aqui temos dois corpos A e B, um a 80 e outro a 20 graus Celsius. Aqui temos uma conexão de ferro, de metal, e uma conexão de vidro. Vocês têm ideia qual é um ótimo condutor e qual é um péssimo condutor de entropia? Pois é, o metal geralmente é um ótimo condutor térmico, então os metais vão conduzir com grande facilidade. E os materiais como vidro, madeira, isopor e vários outros, eles conduzem bem menos. Então, aqui você tem, no primeiro exemplo, uma corrente de entropia bem forte, enquanto que aqui no segundo exemplo, você até tem uma corrente de entropia, sim, mas é uma corrente de entropia bem mais fraca, certo? Então, uma corrente de entropia pequena, enquanto que aqui em cima você tem uma corrente de entropia bem grande. E não é só o material a única coisa, né? Também tem a questão de ser uma peça de vidro muito maior, muito mais comprida, uma distância muito maior a ser atravessada. Tá bom? Então, a gente diz o quê? Que o elemento de conexão, certo? Ele tem uma certa resistência. Ele tem uma maior dificuldade ou facilidade em transmitir a entropia. Então, é por isso que a gente pode dizer que esses elementos aqui são resistores térmicos, tá bom? Sendo que o de maior resistência é esse pedaço de vidro, e esse pedacinho de ferro é de menor resistência à passagem da entropia. Então, eu vou te pedir que olhe para essa figura aqui, em que uma pessoa está segurando um pequeno objeto em cima da chama do bico de Bunsen, certo? Então, você tem aqui o fogo, um objeto e a pessoa segurando. Então, o que levaria a pessoa a se queimar ou a evitar que ela se queimasse em relação à escolha do objeto que está aqui, certo? Que tipo de material, como tem que ser as dimensões do objeto para que a pessoa tenha menos chances de se queimar, certo? Então, em outras palavras, que fatores poderiam aumentar ou diminuir a corrente de entropia? A entropia vai vir daqui para cá, rumo aos dedos da pessoa, e eu quero que você pense um pouco o que poderia aumentar ou diminuir essa corrente. Pausa o vídeo e pensa um pouquinho. Tá bom, vamos ver. O que que tu lembrou? A escolha do material, por exemplo, se for um tubinho de cobre ou um tubinho de vidro, faz diferença? Pois é, então a escolha do material faz diferença. Se for um tubinho de cobre, o cobre é um ótimo condutor de calor, enquanto que o vidro não é muito bom, não. Então, o cobre vai dar uma maior corrente de entropia e iria queimar a pessoa rapidinho. Isso aí me lembra, né, uma vez que eu ganhei uma caneca de metal esmaltada e eu botei um chá quente, um café quente nela e fui tomar e queimei os lábios. Por quê? Porque eu encostei os lábios na beirada de metal e aquilo transmitiu a entropia para os meus lábios, transmitiu o calor muito rápido, certo? E me queimei. Coisa que não acontece se eu tivesse, quando eu uso uma caneca de vidro ou de porcelana, que já é bem pior ao conduzir a entropia. Então tá. Gente, vamos supor que seja uma casquinha oca, um tubinho oco de cobre versus uma barra maciça de cobre nas mesmas dimensões. Quem consegue transportar mais rápido a entropia? É, uma barra maciça, por ter mais material, ela tem uma condição de conduzir uma maior quantidade de entropia rapidamente. Então, se for uma barrinha maciça, vai transportar mais. Se for um tubo oco, vai transportar menos. E se for um tubo com as paredes muito finas, vai transportar menos ainda. Provavelmente, se fosse um tubinho fino, assim, tão fino quanto um papel alumínio, né? As paredes, transportaria muito pouco e a pessoa não ia se queimar. Tá bom. Então, vamos ver aqui, né? A gente diz que a seção transversal... A seção, ou melhor dizendo, a área da seção transversal... Quanto maior o calibre envolvido do material aqui, mais vai poder transportar. Algum outro fator? Por acaso, se fosse muito comprido ou muito curto, faria diferença? É claro que faria diferença. Quanto mais comprido, mais devagar vai ser a transferência da entropia. Em outras palavras, a resistência vai ser muito maior se for um tubo longo, um bastãozinho longo. E se for um bastãozinho curto, a resistência é menor. É um percurso pequeno a ser feito, certo? Então, outro fator importante é o comprimento. Tanto que, se em vez de ser um cilindro fino e comprido, fosse um cilindro chato e largo, mais ou menos que nem uma moeda, a pessoa se queimaria quase que instantaneamente. Concordo? Pois é. Deixa eu questionar aqui, né? Um ponto... Até a gente já comentou em alguma ocasião, em aula presencial. Mas digamos que um objeto de madeira e um objeto de metal, eles estão na mesma temperatura, digamos que estão sobre a mesa. E você encosta primeiro num, depois no outro. E o de metal parece mais frio. Qual é a explicação para isso? Pausa o vídeo e explica. Vou colocar aqui a imagem. Pois é. Digamos que os teus dedos estão a 25 graus Celsius e o objeto está a 10 graus Celsius. O que acontece quando você encosta na madeira? Você transfere um pouco de entropia para a madeira, só que a madeira é péssima condutora. A entropia fica toda aqui nessa região. E ela acaba, conforme ela se acumula a partir do teu dedo, ela leva a temperatura dessa região da madeira a 25 graus Celsius. Então você sente como se ela estivesse na mesma temperatura que os teus dedos. Agora, aqui no caso do metal, o que acontece? Teus dedos encontram o metal, transferem entropia para o metal, só que ela fica acumulada aqui bem na região dos teus dedos? Não, ela se espalha. O metal é um ótimo condutor de calor. Então a entropia, ela logo se espalha e não fica concentrada aqui. Então você continua sentindo o metal a 10 graus Celsius, certo? E não aquece facilmente, não vai tirar de 10 graus Celsius tão facilmente. Então você continua sentindo o metal frio na temperatura que ele estava. Suponha, né, por outro lado, que você tivesse com os dois objetos uma temperatura diferente. Vamos dizer que os dois objetos estão a 50 graus Celsius. O que que teria acontecido? Bom, daí, ao encostar na madeira, você teria puxado a entropia da madeira, certo? No primeiro momento, e teria deixado aqui essa vizinhança a 25 graus Celsius, né? Porque você drenou a entropia daqui. Então a madeira ia ficar de novo com a mesma temperatura do teu dedo. E tu ia acabar sentindo que a madeira não está muito quente. Como se ela tivesse a mesma temperatura que o teu dedo. Agora, aqui, no caso do metal, o que que aconteceria? Você puxaria a entropia do metal e das vizinhanças ia vir mais entropia, de modo que ia continuar aquela região que você tocou em 50 graus Celsius. Então você ia sentir ele bem quente, certo? Mais ou menos que nem eu, quando estava tomando o café na xícara metálica, no caneco metálico. Então eu me queimo por ali, certo? Então tá. Gente, vamos discutir aqui as três principais maneiras de transportar a entropia. Esses que a gente discutiu até agora são chamados, né, o transporte de entropia por condução, certo? Condução térmica, nesse caso, né, é o movimento da entropia através de um corpo, certo? Ou através de um, ou entre dois corpos. Digamos aqui, eu tenho um objeto sólido e a entropia vem por aqui e atravessa, certo? Então eu estou conduzindo a entropia através desse sólido. O que seria a convecção? Convecção é o transporte em que o material é que se move, certo? Então digamos que eu tenho aqui um copo de água quente e eu coloco essa água quente em outro lugar, certo? Eu jogo ela aqui no segundo recipiente. Então como é que a entropia que estava num lugar foi parar em outro lugar? Ela foi transportada porque a água foi transportada, certo? Então o líquido quente, a água quente mudou de lugar e com isso a entropia foi junto. Terceira maneira de transportar a entropia é por radiação. Basta você sair para a rua e pegar sol, você está ganhando entropia que vem com os fótons da luz solar, certo? Então também é uma possibilidade de transporte de entropia. O aquecimento nos países frios, o aquecimento doméstico, muitas vezes envolve uma caldeira que está instalada no porão, queima algum combustível lá e você tem uma circulação de água quente, certo? Você tem a água quente que sai por uma tubulação daqui, ela é bombeada e é mandada para um recinto, onde tem um radiador, certo? O radiador é a água que a gente passa por ali e vai dissipando para o ar ambiente, vai dissipando, vai entregando essa entropia para o ambiente. Então o ambiente começa a ganhar calor. Aí a água está um pouco mais fria, ela retorna para a caldeira. Então nesse processo aqui, o transporte de entropia da caldeira até o radiador é por convecção. Mas ao atravessar as paredes metálicas e aquecer o ar, aqui teve um momento de condução, concorda? Então tá. Então sempre é bom lembrar que se você quer transportar a entropia a grande distância, em grande quantidade, você precisa da convecção. Em correntes de água no oceano, elas transportam a entropia de lugares quentes para outros lugares mais frios, e enfim, tá bom? Então tá, vou pedir aqui um pequeno exercício. Por favor, pausa o vídeo e faz uma lista, lembra de exemplos cotidianos, eu quero do cotidiano, em que a entropia é transportada por condução e por convecção. Certo? Faz a tua listinha, pausa aí e faz uma pequena lista. Fez? Tá bom. Então o que que tu lembrou? Bom, eu lembro, né, por condução, quando eu me queimo com o café. O café quente transporta, né, ou até as beiradas daquela caneca metálica transportam uma quantidade enorme de entropia para os meus lábios e para a minha língua. Então esse transporte por contato é um caso de condução. Um exemplo de convecção. Bom, o ar quente, né, vamos dizer, o sol, o sol bate no meu quarto. E o ar aquecido começa a circular. Só para esclarecer, né, se aqui está o meu quarto, se a luz solar bate aqui, digamos que tem uma janela, ela está batendo aqui, então essa partezinha aqui do chão, ela se torna mais quente, então ela está cheia de entropia aqui. E o ar que está em contato com esse ponto, ele começa a circular, né, ele começa a circular aqui, aquecendo o restante do quarto, certo? Então essa parte em que o ar está circulando, isso é um transporte por convecção. Concorda? Na verdade, nessa figura tem os três transportes, né, tem a radiação, que é chegando pela luz solar, tem o contato do chão, que aqueceu com o ar, né, do chão para o ar é condução, mas a circulação do ar, carregado de entropia, essa parte é de convecção. Então tá, imagino que tu talvez tenha pensado mais alguns exemplos. Como é que o forno, né, se eu vou assar um alimento no forno, a gás, como é que da chama chega na comida, o calor, como é que a entropia chega até a comida, por qual processo? Ah, chega por convecção, né, de novo é o ar quente, porque a chama não está em contato direto com a comida, mas precisa ser transportada pelo ar quente. Quando tu tá tomando banho, aquele banho quente, e aquela água quente começa a esquentar a tua pele, o que que tá acontecendo ali? Bom, ali, né, a transferência por contato ocorre condução, certo? Então tá, acho que vocês provavelmente estão compreendendo esse conceito. Continuando, Vamos discutir a entropia como um portador de energia, certo? Então a gente já compreende, né, que a entropia tá relacionada ao transporte de energia. Um exemplo, um aquecedor elétrico, essas estufas elétricas, elas trabalham no princípio de que a corrente elétrica da tomada traz a energia pra elas, certo? Aí tem um elemento termoresistivo, né, basicamente um resistor, bem grande, em que, dessa maneira, a energia é passada pra fora como entropia, certo? Com uma corrente de entropia. Então você produz entropia e transmite energia com isso pros arredores. Então aquele aquecedor elétrico, ele começa a esquentar a sua vizinhança, né, por meio da corrente de entropia. Outro exemplo. Né, você tem um queimador a óleo, certo? Então o óleo está queimando, tipo uma caldeira, imagina isso. O óleo está queimando, o óleo combustível está queimando e a energia, né, é transmitida de onde? Do combustível e oxigênio, né, dos reagentes aqui. Ela é transmitida pro queimador e o queimador gera uma corrente de entropia. Ele transmite pros arredores uma corrente de entropia. E aí a energia vai junto, certo? Então essa energia, na termodinâmica, ela é chamada calor, certo? Então a gente pode dizer nos dois casos, né, essa energia aqui chama calor. Energia transportada pela corrente de entropia. Então o símbolo pra calor é a letra Q, normalmente. Então aqui de novo, né, temos o nome dessa corrente de energia, ou dessa energia transportada pela entropia, é o calor, certo? Então tá. Por favor, olha essa figura aqui. A pessoa tá puxando, a pessoa tá puxando essa corda e arrastando a caixa. Então ela transmite o quê? Ela transmite movimento, ou como os físicos dizem, momento pra caixa. A caixa tá sendo arrastada e ao arrastar tem atrito. E ao ter atrito, você tem o quê? Você tem a produção de entropia, concorda? Concorda que o atrito é um processo irreversível que tende a tendência do atrito a esquentar as partes envolvidas nele? Pois é. Então é a produção de entropia. Eu quero que tu monte o diagrama, por favor, pausa o vídeo e constrói aquele diagrama com as retas e aquela caixinha. Nem esse, um parecido com esse aqui, certo? Lembrando, né, que a flecha gorda é sempre a da energia. E a flecha magra é o portador de energia. Vai lá, constrói. Tá bom. Vamos ver então o que a gente pode fazer a respeito. Vamos desenhar aqui o dispositivo, certo? Que é a caixa atritando no chão. Correto? A pessoa que puxa, a pessoa, vamos botar desse lado. Então o que a pessoa transmite para a caixa? Ela transmite o quê? Momento, né, o movimento, certo? Então a gente diz aqui que o momento linear ou quantidade de movimento é o portador de energia. E a energia mesmo, que é transferida, né, então vou desenhar com uma flecha separada. Uma flecha gorda aqui. Então essa aqui é a nossa energia. A caixa atritando no chão, né, aquela parte que atrita o chão é a parte que produz entropia, certo? Então eu vou representar aqui a entropia produzida e vai para o chão. Vamos dizer que aqui embaixo é o chão. E essa entropia produzida produzida e transmitida para o chão, ela também, ela ocorre o quê? Ela carrega energia com ela, certo? Então você tem energia também. Tranquilo? Então tá aí o dispositivo, né? Bora ver. Pergunta. O que que leva uma corrente de entropia a ter uma maior ou menor energia junto com ela, transportando uma maior ou menor energia? O que que faz? Vamos ver isso com exemplos, certo? Vamos tentar saber quanta energia é transportada por uma corrente. Então vamos dizer aqui que a gente tem aquele queimador a óleo e que o combustível que é queimado ele traz um aporte de vamos supor que seja de mil joules por segundo, ou seja, mil watts. Aqui eu tenho uma corrente de entropia vamos dizer de 80 carnôs por segundo e eu tenho aqui mil joules por segundo, correto? Então pergunto, o que que eu poderia fazer para transportar mais energia? Cara, eu poderia simplesmente aumentar a corrente de entropia, certo? Quanto mais entropia passa, mais energia vai passar. Por exemplo, se eu pudesse dobrar aqui para 160 é claro que aqui eu teria dobrado para 2 mil. É claro que também eu teria que ter um aporte aqui de 2 mil joules por segundo, certo? Então, quanto maior a corrente de entropia, maior vai ser a corrente de energia também. Então a gente pode resumir isso dizendo que a corrente de energia é proporcional à corrente de entropia. Tranquilo? Esses números aqui, né? Números arbitrários, tá? Mas eu quero só que a gente tenha essa ideia que uma é proporcional à outra. Agora uma questão, né? Qual seria a relação de proporcionalidade, certo? Digamos que aqui eu tenho um aquecedor elétrico. ele tenha vamos supor que ele tenha a mesma corrente de entropia do queimador a óleo de antes. Mas o aquecedor elétrico ele trabalha a uma temperatura muito mais baixa. Então ele vai ter a mesma corrente de energia? Não. Ele não vai ter porque digamos que eu tenha 80 carnôs por segundo saindo daqui. Mas ele não está emitindo essa entropia na mesma temperatura. Então ele vai com menos energia, certo? A gente tem a relação que a corrente de energia é a temperatura vezes a corrente de entropia. Certo? Então a constante de proporcionalidade quando a gente escreveu que a corrente de energia era proporcional à corrente de entropia a constante de proporcionalidade é a temperatura absoluta. Certo? Então essa temperatura é importante não frisar que é a temperatura absoluta e ela te diz justamente o fator de conversão. Certo? Por exemplo por exemplo se eu tenho aqui vamos dizer que eu tenho aqui uma uma corrente de 5.000 joules por segundo certo? Essa aqui é a minha corrente de energia. então eu tenho vamos supor que eu tenho uma corrente de entropia de 10 carnots por segundo eu pergunto qual é a coisa que está faltando eu escrever aqui no meio que representa a temperatura? Qual é a grandeza que eu teria que escrever aqui no meio? primeiro olha bem essas unidades aí percebe que segundo e segundo já aparecem nos dois lados eu preciso aqui um fator de conversão é quanto? É joule por carnot concorda comigo? E qual é o número que vai aqui? É 500 percebe então que se você fizer 500 joule sobre carnot vezes 10 carnots por segundo você corta carnot com carnot e fica joule sobre segundo fica 5000 joules por segundo então é bem importante que a gente compreenda que a temperatura absoluta ela ela te diz quanto normalmente você vai ter ela em Kelvin ela diz quantos joules são transportados por cada carnot tá por cada carnot que passa então aqui cada carnot que é transferido leva junto 500 joules então neste exemplo nós estamos falando de que vou puxar aqui isso aqui é mesmo que 500 Kelvin tá bom então quando o cara diz que a temperatura é de 500 Kelvin ele tá falando né ele tá falando de uma situação em que o transporte de entropia leva 500 joules a cada carnot que é passado tá bem bom vamos ver um exemplo aqui uma bomba de calor então essa bomba de calor poderia ser esquematizando um ar-condicionado ou uma geladeira é uma bomba de calor idealizada em que a entropia se transfere vamos dizer aqui a parte de dentro do refrigerador e aqui vai para a parte de trás isso aqui é largado nos arredores atrás da geladeira certo atrás da geladeira aquela serpentina liberando ele para os arredores então vamos dizer que eu tenho uma corrente de entropia aqui vamos dizer quantos carnots estão sendo removidos vamos dizer que a corrente de entropia é de 1 carnot por segundo tá bom isso aqui é a nossa corrente de entropia então tanto aqui pela parte inicial da flecha magra até aqui na parte da saída dessa mesma flecha magra vamos dizer que é 1 carnot por segundo e vamos dizer que a parte de dentro da geladeira certo vamos supor que a parte de dentro da geladeira na geladinha ela está na temperatura de 280 kelvin vou pegar um número redondo aqui 280 então qual é a corrente de energia aqui nessa parte bom né gente a corrente de energia ali vou botar aqui verdinho corrente de energia aqui ela é de 280 joules por segundo porque como é 280 kelvin isso quer dizer que cada um carnot leva 280 então você está falando em um carnot por segundo são 280 joules por segundo tranquilo tá bom atrás da geladeira vamos dizer que a temperatura já é um pouco mais alta atrás da geladeira nós estamos falando de uma temperatura de 300 kelvin pode ser então eu pergunto qual tem que ser a corrente de energia que você vai encontrar na saída da entropia bom meio que está na cara né 300 kelvin são 300 joules por carnot e é um carnot a cada segundo então a tua corrente de energia aqui é 300 joules por segundo tranquilo então tá você percebe que aqui a corrente de de energia é maior enquanto que na entrada aqui da parte de dentro do refrigerador para a bomba de calor a corrente de energia era de 280 joules por segundo então você tá faltando aqui tá faltando 20 certo e esse é o aporte que vem da rede elétrica então você precisa ter a partir da rede elétrica para o funcionamento mecânico da bomba uma corrente de 20 joules por segundo certo então isso aqui é trazido por meio da eletricidade então assim você consegue né forçar a entropia de um lugar mais frio para outro lugar mais quente é o sentido não espontâneo do movimento da entropia a entropia foi forçada a se deslocar do lugar frio para o quente só que isso teve um custo um custo de energia 20 joules por segundo certo então tá se você tivesse uma situação inversa um outro mecanismo não uma bomba de calor mas um dispositivo diferente em que entra uma corrente de energia de entropia talvez entre um carnaval por segundo mas ela entra a 300 kelvin e sai a 280 ou seja o fluxo natural você percebe invertendo essas setas aqui o sentido de todas essas setas invertendo elas entra 300 joules mas sai 280 então você teria 20 joules extra que você poderia aproveitar para realizar trabalho certo aí seria uma máquina térmica uma aplicação que a gente vai ver depois bora continuar tá gente quero trabalhar com vocês então agora uma situação um pouquinho mais avançada em que a corrente de entropia ou qualquer corrente na verdade quando a corrente de alguma coisa passa por um meio resistivo existe criação de entropia nova e um exemplo né é justamente a passagem da entropia através de um material condutor certo então vamos dizer que a nossa entropia ela é gerada aqui na chama do bico de Bunsen e essa aqui é uma barra de cobre tá um metal que você quiser na verdade a entropia entra por aqui certo e sai lá na ponta onde tem água fria a água fria carrega embora a entropia que atravessou todo esse metal aqui toda essa barra de metal e pra não ter trocas com o ambiente durante o transporte tem um isolante térmico você pode imaginar uma espécie de isopor ou algo assim envolvendo toda a barra certo então vamos vamos supor que a tua temperatura no ponto inicial aqui seja de 500 Kelvin certo 500 Kelvin no ponto 2 vamos dizer que já é 400 Kelvin e no ponto 3 vamos dizer que seja já 300 Kelvin certo então conforme você vai avançando aqui na barra você vai encontrando uma temperatura cada vez menor e vamos dizer ainda que a nossa corrente de energia você tem um fluxo de energia através da barra então a corrente de energia que é transportada ela vale bom vamos dizer 1200 não não isso é demais 600 600 joules por segundo tá bom então 600 joules de energia que entram por aqui a energia não se cria e nem se destrói 600 joules saem aqui na ponta por segundo certo claro nos instantes iniciais essa situação ainda não se estabeleceu mas depois de algum tempo é isso que vai estar acontecendo vai ter um estado estacionário em que tá sempre entrando 600 joules por segundo aqui e sempre saindo 600 joules por segundo lá na ponta certo transportado pela entropia então pergunto né você concorda comigo que a corrente de energia é igual nos três pontos 1, 2 e 3 aqui a corrente de energia em 1 aqui no ponto 2 também 600 joules por segundo ou 600 watts e aqui também por fim né também 600 joules por segundo certo então a corrente de energia ela é igual em todos os pontos concorda pois bem a corrente de entropia recordando né a gente relaciona uma com a outra por meio da temperatura uma fórmula que a gente colocou lá antes então você pode dizer que essa primeira corrente de energia aqui ela é dada pela temperatura T1 vezes a corrente IS1 já aqui a a corrente de energia no ponto 2 bom de forma semelhante né a temperatura vezes a corrente de entropia no ponto 2 e por fim no 3 mesma coisa certo acontece que essas três temperaturas elas são diferentes concorda que a temperatura 1 é a maior e a temperatura 2 é mais ou menos e a temperatura 3 é mais baixa então para que essa igualdade que a gente viu seja uma igualdade você precisa que a corrente de entropia em 1 seja pequena em 2 seja média e em 3 a corrente de entropia tem que ser maior certo em outras palavras para que aqui na saída ainda esteja saindo a mesma corrente de energia você precisa que a corrente de entropia seja bem mais volumosa certo tem um maior volume aqui de saída de entropia então basicamente você pode interpretar isso como a entropia foi criada certo durante o processo e você precisava que ela fosse criada para que conseguisse transportar essa mesma quantidade de energia vamos fazer os cálculos referentes a isso certo então então vamos ver você começa né recordando que a corrente de energia ou potência é de 600 joules por segundo ou seja 600 watts agora no ponto 1 a temperatura era de quanto era de 500 Kelvin certo então vamos pegar aqui no ponto 1 500 Kelvin qual é a outra unidade para Kelvin joule por Carnot correto então isso aqui vezes a corrente de entropia número 1 vai ser igual vou botar aqui desse lado vai ser igual a 600 joules por segundo então por favor isola essa corrente de entropia no ponto 1 ali o que tu encontra faz aí tem uma calculadora que não é tão difícil de fazer né pois é fez eu estou olhando aqui 1,2 Carnot por segundo certo basicamente o que eu fiz eu fiz 600 isolando 600 joules por segundo dividido por 500 joules por Carnot e isso vai dar então justamente quando você cancelar e rearranjar as unidades vai dar esse valor que está aí 1,2 Carnot por segundo tá bom acontece que no meio da barra metálica a temperatura já é de 400 Kelvin certo lembrando né aqui era 500 Kelvin depois 400 Kelvin e depois 300 Kelvin então por favor qual é que vai ser o cálculo para o meio da barra 400 Kelvin é o mesmo que 400 J a cada Carnot então isso te dá quanto bom aí você vai efetuar eu efetuei aqui e encontrei 1,5 Carnot por segundo certo 1,5 então percebe que a corrente de entropia já está maior a entropia é criada na medida do que for necessário tá bem você sabe que a entropia pode se criar então aquela energia aquela corrente de energia demandou aí uma entropia maior e é o que a gente tem uma entropia maior por fim por fim o último trecho a saída a temperatura de 300 Kelvin isso é 300 J transportados a cada Carnot que passa então você vai efetuar isso vezes a corrente de entropia 3 isolando a corrente de entropia no ponto 3 você tem 600 sobre 300 é 2 Carnot por segundo então é isso no início a corrente de entropia era menor no final ela é maior e houve criação de entropia está bem de acordo com o que é esperado porque é um processo irreversível concorda comigo que se você tirasse fotos desse processo você ao longo do tempo com instrumentos de medida enfim aparecendo o sentido o sentido espontâneo é a entropia passando do bico de Bunsen para o lado da água corrente certo se você quisesse fazer o filme passando no sentido oposto nunca da água fria transmitir entropia para a chama do bico de Bunsen então é um processo irreversível pelo critério aquele das fotos no sentido normal ou invertido e você percebe que sim tem uma criação de entropia no processo aqui tá bom então tá agora a gente já pode contabilizar podemos imaginar esse processo nos seguintes termos o seguinte que você tem uma entropia transferida certo e uma entropia criada né uma passagem passagem mais criação de entropia certo quanto foi que passou de entropia vamos dizer que em um segundo certo em um segundo passa vamos voltar lá é transportado 1,2 ou seja 1,2 carnos por segundo é o que entra 1,2 carnos por segundo entra só que saem daqui desse lado 2,0 carnos por segundo então o que foi transferido é esse 1,2 e o 0,8 que é o que falta para completar 2 é o que foi criado no transporte a gente vai dizer o seguinte a gente vai colocar nesses termos nesses termos 1,2 carnos a cada segundo criado 0,8 carnos a cada segundo tranquilo? então tá bom pessoal então eu vou colocar em breve alguns exercícios sobre esse assunto no Moodle certo? envolvendo então esses cálculos da criação de entropia e do transporte de entropia qualquer dúvida por favor não hesitem em entrar em contato e conversar certo? um abraço